Um velho calção de banho, um dia pra bantear Jessi Jessi foi a sétima esposa do poeta, que se casou nove vezes ao longo da vida. Para ficar ao lado da baiana, Vinícius de Moraes se mudou para Salvador no início da década de 1970. Me condenaram no fogo dos infernos que eu tinha levado o Vinícius do Rio de Janeiro para a baiana. Eu não levei Vinícius, eu não dei água de calçola a Vinícius, eu não vi nada disso. As pessoas fazem as coisas que querem. Ele achou que devia ir, porque eu sou muito ligada à minha terra. E ele tinha o ciúme louco da Bahia. E pra resolver, ele precisava ficar comigo e com a Bahia. A convivência com o artista deu origem a este livro que Jessi veio apresentar na Biblioteca Pública do Paraná. Nas 250 páginas, há detalhes sobre a vida do casal e a produção daquele período em que nasceram clássicos, como Uma Tarde em Itapuã. Para Jessi, os trabalhos são resultado de uma antiga paixão pela Bahia. Se você pegar o laço dele com o bado, você vê toda a Bahia. A própria menina rica, o Feu, ele tem aquela coisa do morro, mas você vê uma coisa que sempre a Bahia puxava ele para a coisa da Bahia. Eu achei um documento, a crônica dele, a primeira vez que ele pisou na Bahia foi em 1942. A primeira vez que ele viu Batucada, viu Capoeira, em 1942. Ele foi como um escritor, um inglês, uma coisa dessas. Ali fascinou ele, a partir daí. Quer dizer, ele sempre tinha a Bahia na Cacoa. Aí aparece a baiana aqui. Neta de índio, marcada, corajosa. E vai lá e vai embora. Na passagem por Curitiba, a atriz também relembrou a inauguração do Teatro Paiol, em 1971. Vinícius de Moraes compôs uma canção e veio à capital para marcar a história do pequeno teatro de arena. Eu dirigi o show, foi o primeiro show que eu dirigi dele com o Triuma Cotó. Foi uma coisa, eu sou apaixonado por aquele teatrinho, nunca saiu da minha cabeça. Uma coisa fantástica. E ele também emocionado. Eu acho que tem um painel lá, uma coisa, eu estou lá no meio da plateia, com cabelo dono, foi lindo. A vida do casal leva os leitores a conhecer detalhes da rotina do poeta, que soube, como poucos, falar de amor. As pessoas me veem, me tocam, se emocionam, choram. É argentino, é uruguai, é brasileiro. Pessoas que, é assim, não tenho mais ele, mas tenho você. Eu fico com uma carga, me arrepio quando eu falo isso. É muita emoção que eu tenho por dia, de carga de emoção das pessoas, com saudade dele. Ou dizer, parece que eu estou vendo ele. E, sabe, é uma coisa incrível, incrível, incrível.